Tá tudo diferente, velho. Quem tem filho pequeno aqui? Filho, levanta a mão. Menina. Quantas? Uma só? É com essa mulher ou você paga pensão? É com ela? Graças a Deus não paga pensão. Eu tenho uma menina de oito anos. Eu pago pensão todo ano ela. Não, minha filha é psicopata, minha filha é psicopata, de verdade. Minha filha é doidinha. A mãe dela, ela mora com a mãe dela, a minha filha. E aí a mãe dela mandou mensagem essa semana, ela falou, será? Eu preciso de um psicólogo. Você que viaja pra caralho. Eu falei, pra que psicólogo? Ela falou, pra Maria. Eu falei, o que tá acontecendo com a Maria? Ela tá bebendo e jogando. Ela começou a fumar com três anos. Não, eu tenho que criar filho psicopata. Eu não vou criar esse filho pra estar aí. De vez em quando, não dá. Tem que criar raiz, raiz, raiz. Minha filha. Todo pai quer o bem da filha. Você não quer o mal. A mãe, você conhece algum psiquiatra? Eu falei, conheço. Ela falou, você pode me indicar? Eu falei, claro que eu posso. Ela falou, qual é o psiquiatra que você conhece? Eu falei, isso aqui. Como é que é? Terapia intensiva. Isso aqui. Isso aqui cura ansiedade. Depressão. Síndrome do pânico. E é de graça. Já tomou uma dessa aqui? Não. Tô falando que esse guri é playboy. Puta que pariu, meu irmão. Tô falando que o guri tem cara que tem como... Isso não é uma coisa ruim, não. É seu pai? É o que é seus amigos? Teu sogro? O senhor já levou uma dessa aqui, né? Nunca apanhou? Gente, onde é que nós estamos? Porra. Fio de ferro? Caraca, fio de ferro. Fio de ferro tu apanhou? O que tu fez pra apanhar fio de ferro? Você falsificou a assinatura? Ah. Ele é polícia? Ele é polícia? Ah, você falsificou a assinatura. Muito bem. Estamos aqui do lado da lei. Porra. Cara, você... Ele é seu sogro. O cara é polícia. Você namora com a fia dele. Rapaz, você é um homem. Puta que esse cabo é bom. Rapaz. Pra comer a fia do polícia. Não, não... Ei, ei, ei! Ei! Bata palma pra isso não. O cara é polícia, meu irmão. O senhor sabe. Eu sou pai de menina também. Minha hora vai chegar. Minha hora vai chegar. Sabe por quê que é? É uma merda ser pai de menina. Não pelo fato de ser menina. Menina é mais apegada ao pai. Menina é mais carinhosa, não é verdade? Quantos filhos o senhor tem? Quantos filhos? Três? Três? Mas quantos menina? Uma só. É isso. Minha filha tem oito anos. Cheguei na escolinha esse dia pra pegar ela. Tá todos meus amigos juntos. Aí um amigo meu falou. Falei, ah, senhora, o Pedro tá do tamanho da Maria. Falei, ah, você já sabia onde a história ia chegar. Eu não sou otário. Eu falei, e daí ele? Falei, imagina daqui a um tempo o Pedro comendo a Maria. Porra, minha menina, velho. Porra, caralho, mano. Eu olhei pro Pedro e falei, não, o Pedro não é. Eu olhei pro Pedro. Sabe o Pedro? Sabe aquela criança viada? O Pedro era aquela criança viada. O Pedro andava assim, ó. Falei, e o Pedro vai comendo a Maria? Ele falou, vai. Eu falei, vai, nada. Aí o pai dele falou, porra, que? Eu falei, se ele não virar viado... Aí o pai dele, como assim? Eu falei, se ele virar viado, eu como o cu dele. E eu firmo ainda, ó, o Pedro aqui, olha o Pedro aqui. Isso. Uma me chupa, gaiata. Isso, Pedro. Eu não tenho pai de menina, meu irmão. Não pai de menina não dá. Aí a mãe dela arrumou um psicólogo pra ela, pra minha filha. Porra, que merda. E ela foi no psicólogo. Doido psicólogo pra criança. Aí chegou lá, o psicólogo examinou ela. Eu falei, ó, se você falar que ela é doida, eu não pago. Não é minha filha, cara. Aí o médico falou, não, ela tem dons especiais, será? Eu falei, quem? A Maria? Ele falou, é. Eu falei, Maria, tu veio espírito? Ela falou, não. Ela falou, não será? Ela tem dons especiais. E realmente, eu comecei a perceber, a Maria tem dons especiais. Agora, dia das crianças, eu falei, minha filha, você quer ir no Beto Carreiro? Ela falou, não, pai, quer ir no Pesquipado. Não, e ela foi mesmo. Eu levei, ela pegou um estilápio, assou, tomou cerveja. Não, juro, minha filha, não, ela é desse naipa, ela ainda com dinheiro trocado e cigarro solto. Ela estava lá em casa, semana passada, lá em casa, aí batendo, juro, você não está inventando nada, mano. Batendo na porta, eu fui olhar, ela falou, pai, se for uma agiota, fala que eu não estou. Aí eu olhei, eu falei, não, Maria, o rapaz da distribuidora, ela falou, pegue R$50,00, está debaixo do cinzeiro e dê para ele. Eu falei, não, minha filha é assim, cara. Ela joga sinuca comigo, ela joga sinuca comigo, meu irmão. Sinuca. Nós sempre ficamos pela bola a oito. A bicha é nojenta. Ela passa sinuca no taco, meu irmão. Ela bota o taco, ela passa aquele giz, assim, ó, girando. Ela me ensinou a abrir cerveja com isqueiro. Quer mais? Ela falou, papai, eu quero ser igual a você. Olha a coisa boa. Tua filha quer ser igual a você? Você quer ser igual a teu pai? Não, moço. Você não quer falsificar a assinatura? Ela falou, papai, eu quero fazer a mesma coisa que você fez. Eu falei, o que você quer fazer, meu amor? Ela falou, eu quero se separar da mamãe. Ele tá certo, certíssima.